Estranho 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 E o rio do amor do canal Te amei lá pra você E antes já comecei Eu só não me lembro E chorei nos teus braços Te amei lá pra você Estreio com mim morena Estreio que eu chego já O amor por você é morena Faz a saudade e a pressão Estreio com mim morena Estreio com você não O amor por você é morena Faz a saudade e a pressão Te estive o rio Se liberta o meu dor Que também eu perdoa O amor é o calor A minha santa de juiz O Deus nosso Senhor Nunca mais me amorei O amor por você é morena O amor por você é morena Faz a saudade e a pressão O amor, que também eu perdoa Do lado starss do meu inglês O amor por você é morena Veja que temos mais O amor por você é morena Esperem que eu se buscasse, você morrerá, faz essa luz de tensão. É a saudade que quer me matar, quer me morrer, eu só quero te amar. É a saudade que quer me matar, quer me morrer, eu só quero te amar.